O fogo cairá sobre mim Seguir o teu fogo cairá sobre mim E me levará em te confiar E me levará em te confiar Então eu direi, então eu direi Oh, 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 abrace o mar E eu passarei volando e dançando em sua presença Então eu direi, oh, 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 abrace o mar E eu passarei volando e dançando em sua presença Agora a segunda parte E por isso eu corro, corro, corro na presença do rei E por isso eu danço, danço, danço na presença do rei E por isso eu danço, danço, danço em sua presença do rei E por isso eu danço, danço em sua presença do rei E por isso eu corro, 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 corro na presença do rei Eu danço, por isso eu danço, danço, danço na presença do rei E por isso eu danço, danço, danço em sua presença do rei E por isso eu danço, danço em sua presença do rei Oh, 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 abra-se o mar E eu passarei volando e dançando em sua presença Então eu direi, oh, 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 abra-se o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Então eu direi, oh, 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 abraça e o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Por isso eu danço, canto, canto, danço, danço na presença do rei Eu canto, por isso eu canto, 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 canto na presença do rei Amém!